Mano, o cu, porra. Você é maior hacker nisso aqui, mano. Você tem que jogar essa porra o dia inteiro. Nossa, quer porra vergonha? Agora é duelo. Agora é duelo, agora é duelo. Caralho, tô rebocando muito. Caralho, caralho, caralho. Toma a cara aí, seu mec. Toma a cara aí, seu mec. Aí, ó. Só na cabeçada. Surubi é de leve. Pega a cara. Pega a cara. Que isso? Pegou o hambúrguer. Toma. Nossa, peguei. Caralho, eu não fico de pé, viado. Toma. Filha da puta, me solta. Toma, aí caiu. Aí, toma no cu. Eita. Que? Não, 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 não. Caralho, caralho. Solta ele, solta ele, solta ele. Que isso? Que isso, que isso, que isso? Dá chute, dá chute. Ah, pegou, 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 pegou. Jogou, pegou, 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 pegou. Já fui isso. Seu filho da puta, velho. Yauda desmaia por 1 minuto na fight. Sassy pega a revantagem. Ele vai botar no cheiro que vai cheirar o cu dele. Que isso, yauda tá muito doido. Eita, voadora na nuca e o donkai, quem riu, o senhor ta muito doido. Eu vou ganhar sem usar os braços, vou ganhar sem usar os braços. Olha os danos, olha os danos, olha os danos. Pega ele! Foda-se, pôr da puta, pôr da puta! BULADO! Sai, 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 sai. Eu quero subir a porra de cara. Que porra é essa, velho? Ele está jogando em mim, brô. Sai daqui filha da puta. Vai, pega ele. Joga ele, joga o bombom. Vai, joga o bombom. A maconha que o saci ta segurando-o, não sei foi essa porra não. Que isso, que isso, que isso, que isso. Vem cá de novo, então. Vem se dano. Vou atacar, vou atacar. Não, eu vou te atacar. Meu Deus. Ai, já rato. Ai, solado. Foi inspirado nessa bota, mano. Não demorou. Pipe já vai. Vai tomar? Vai tomar? Vai lá vem. Vem cá, tu. Vem cá. Vem cá, então. 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 Vem cá. Que porra é essa? Meu boneco tá bugado. Não tem cola na mão, o boneco só desliza. Iodão, tá pronto pra perder? Olha lá, girou. Que isso? Que isso? Ganhei na estratégia, fião. Chupa, easy bis. Vou te ensinar a bom modo, velho. Tá aqui fora. Vai me pegando na boca. É o seguinte, mano. Acabou a brincadeira aqui nessa porra. Vem cá, vem cá. O que que o Yoda tá segurando? Mano, bate no Yoda, senão ele não vai sair daí não, velho. Aí. Eita, pegou uma bugger do cara, viado. Pera, pra atacar o maluco. Eu só solto os dois botão, mano. Ah, tá. Oh. Oh, oh, oh. Eita, nocauteado. Que isso? Pegando o Pip pelo pescoço. Pip nocauteado mais uma vez. Ele vai atrás do Pip. Isso, mano. Vai Pip, vai Pip. Mete, vai. Pera, fiz merda. Sai fora. Mano, sai fora. Olha lá, foca o velho, foca o velho. Sai fora, sai fora. Que isso, Pip? Só foca o velho, filha da punta. Pura. Peguei o V, peguei o V. Peguei o V. Solta, eu não. Peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Pega, pega, pega. Todo mundo. Foda-se. Que pariu. Peguei o vovô. Não, vovô, caralho. Vovô, caralho, vovô, caralho, mano. Para com essa porra de boca. Vou te ensinar mó digitão, eu. Vai daqui, mano. Que isso, que isso, que isso? Pega o anão. Tem que matar o anão. Ah, legal. Você tá com a mesma roupa que o cara. Joga os dois então, foda-se. Que isso? Que isso? Tô bem, cara. Pera aí, pera aí. Que isso, assim, sou eu? Ah, não sei, eu não. Não, não. Pega esse maluco. Mano, mata esse cara, ó. Não cata ele. Corre ele, corre ele. Ai, peguei, peguei, peguei. Não me larga aí, filha da puta. Pega esse maluco. É tu, é tu. Sou eu, caralho. Que? Gente! Peguei o anão, peguei o anão. Bate ele, bate ele. Quebra ele no chão. Mano, na moral, eu vou pegar ele. Eu vou jogar junto, Mano. Chega aí. Não, não, não. Chega isso aqui. Chega isso aqui. Meu Deus, Neck. Corre ele, ônão. Corre ele, ônão. Corre esse maluco. Mata, vai, vai, vai. Se não gostar, respeitaram, ok? Esse Brawlhalla é da hora de jogar, velho. Aí, Pogs. Eita, esse aqui eu domino. Qual que segura? Qual que segura? Vem cá, vem cá, Yoda. Vem cá, vem cá. Me salva, me salva. Nossa, nossa. Caralho. Humilde. Humilde? Vem cá. Toma. Mano, eu tô me socando. Pera aqui, caralho. Esse boneco tá roubado, velho. Você tá me socando toda hora. Que porra é essa? Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Isso faz. Para ali, ele veio socar, caralho. Toma. Sai. Sai. Meu cu. Toma, toma, toma. Se eu for, você vai junto. Sai. Não, virei. Caralho. Como é que eu saio? Do avesso. Eu tô do avesso, mano. Toma. Eu não tô sozinho, não. Yoda, se me ajudar aqui, 20 reais de donate em. To indo. Não, 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 não. Que isso, que isso, que isso? Eu tô safe. Sai fora, sai fora. Sai, velho. Que isso, bugou? Cês tão no duelo aí? Cadê? Que que é isso aí? Ué, por que que eu saí do... Você morreu, pô. Mas eu vim parar no lobby, tio. É, claro. Morreu, vem pro lobby. Ai. Ô, ô, ô. Ô, bugou hard, mano. Tô triste. Aí, tô pronto. Botei um óculos novo. Agora vai. Ah, caralho. Não, não. Ai, você tá jogando bem. Ah, louco, 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 louco. Vai caindo bem, mano. O que é isso? Cadê a caneta do mundo? Caí, eu vou. Aí, jogou bem, Yodão. Jogou bem. Você não deu chance pros adversários. Uai, velho. O nosso é o masculino. O nosso é o masculino. Sai fora. Quem é esse pinguim doente? Sai fora, tem pimenta. Sai. Vai. Cojada. Jogou bem, Yodão. Jogou bem. Joga aí. Ai, tomou. 2-0. 1, então, bem, então. Vai, tá. Tô, vem. Tô treinado. Tô, vai, tchau. Eita, porra. Que isso, cara. Sai daqui, velho. Sai daqui. Ah, vai tomar no cu. Jogou bem o mapa aqui, Yodão. Ai, sai daqui, velho. Sai daqui. Sai daqui, gentil. Ó, ó, o pato, o pato. Pera aí, pede só. Deixa o pato. Não te desorda pra ninguém. Não, 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 não. Ganhei. Deus é top. Oi. Não, tô louco. Não, sai fora. Sai fora. Sai, pimp. Sai, pimp. Que isso. Ah, vai se... Ah, eu não clico nesses jogos, mano. A briga de comadre. Tô aí, tô aí. Ah, vai cair, vai cair. Eu fudei, não, velho. Eu não apelhei, mano. Um lado. Eu só não pontuei uma, velho. Ah, mano, você é muito burra. É só você jogar porco no outro lado, velho. Você é muito cavado. Põe o outro. Põe o outro. Põe o outro. Olha os dois, velho. Que isso? Aí já dá. Easy. Easy, easy. Achei fácil. Aí, deu nada. Olho, 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 olho. Aí, espira. Te ajudou, velho? Segura minha mão. Segura minha mão. Ah, velho. Como é que eu subo de volta, velho? Não, não, não. Toma essa cabeçada. Toma essa cabeçada. Eita. Olha, olha. Que isso, velho. Fiquem tá arregaçando. Caralho, eu tomo um sapatão. Mano, meu boneco tomou uma só e morre. Se baixa na cabeça da... Aí, pegou. Caiu. Ah, jarrada. Ô, pegou. Pegou, jogou pro ato. Eita, eita. Aí, jarrada. Insane. Olha isso, meu bichão faz mal. Ih, voou. Voou o que sabe. Ah, esse aqui é o domino, tio. Cheguei. Tanque fora. Que isso? Vai de base, Yodão. Vai de base, Yodão. Caralho, velho. Que isso, que isso, que isso, que isso? Vai fora. Ai. Ai, vai de base. Tá correndo, tá correndo. Tá correndo, pato. Ai, pato, papo. Pato, papo. De novo, velho. Ô, ô, ô. Aí, minha soca. Meu amigo, tocando o vento. Ah, meu amigo, tocando o seu pinguim, velho. Tocando o vento. Aí, pegou um atalho, viu? Aí, não tomou o vento. Ô, 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 ô. Tomou pelas bustenas. Aê, solado, viz. Aquela mãe pegando na orelha do filho, sabe? Assim, puxando. Eita. Eita, esse mapa é o outro. Isso aqui eu já tenho estratégia, já. Pega o Pimpe, pega o Pimpe, que ele vai querer esconder, mano. Pega o Pimpe, vem cá, filha da puta. Não vai esconder, não. Pô, jarrada, jarrada. Não vai esconder, não. Caí, Jim, valeu, eu subi. Vai de base aí, Sassi. Pô, não consigo tirar o ferro aqui, mano. Ih, girou. Ah, você é muito forehead, mano. Morremos. Não, 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 você me empurrou. Não, não, não. Sai fora. Sai fora. Vai dar bem, Blade, velho. Ah, você é suave. Não, sai fora. Olha o pato, olha o pato, você não vem. Olha o pato, você não vem. Diego, eu vou para o pato, eu vou para o pato. Ai, eu morri. Derrubou o pato. Não, 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 não. Tomar no cu. Vai tomar no cu. Olha, olha, olha. Onde que tá o Yuda? Mano, eu não morri ainda, não sei como, velho. Eu vou ficar aqui, eu tô suave. Sua mão vai cansar, velho. Cule e agarra de novo. Cule e agarra de novo. Carteiro, tô acertado. Vai cansar, você vai cair. Olha onde que ele tá, pra onde que ele tá. Eu tô vivo ainda, velho. Ele tá. Olha aqui, olha aqui. Ah! Eu fui exposto por atividade. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Achei easy. Eu que é, eu tô no lobby, eu tô no lobby. Ah, mano. Deixa eu matar o Pipi rápido aqui, mano. Porra, mano. Ô, filha da puta. Não, tem que ser assassino. Tem que... Ó, deixa eu dar assassino. Seu lado. Aí, ó. Bandei o link. Bandei o link. E o pato ganhou. Vai, vamos brincar de vivo ou morto. Vai, eu sou o líder. Baixe a mão, todo mundo. Vivo. Morto. Morto. É, eu não tô entendendo. Não, porra. Mas o cara... Mas o cara que fala, ele tem que bugar os caras, mano. Ah, entendi, entendi. Só o que você fala, né? Tipo assim, ó. Se eu falar assim, ó. Vivo e ficar parado pra beitar vocês, vocês perdem, entendeu? É, com certeza. Mas como assim? Se eu for vivo, você falar vivo, eu tenho que sair vivo, mano. Não, aqui, ó. Tô vivo, certo? É. Aí, eu falo morto. Você abaixa. É. Aí, eu falo morto. Levanta a mão. Se você levantar, você perde, entendeu? Ah, então tá. E você perde como? Eu não perco. Eu sou só o cara que fala, porra. Bato pra burro. Ah, burro é quem me chama. Aí, jarrada. Quero ver agora, mano. Agora tá valendo sério. Quem focar o Arlindão, ganha. Pô, como é que... Como é que é os caras do aqui, mano? Caralho, caralho. Que isso? Que isso? Que que esse xerifei? Ah, maluco, que doente. Pô, como é que bate, mano? Não, foi eu não, velho. Não foi eu não. Tô com o pato aqui na treta, é insana. Ah, foi o que eu sou. Eu sou eu não. Pelo cabelo, pelo cabelo. Pelo cabelo, mano. E eu dou food base. Ajuda! 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 Vem cá, vem cá. Tô te puxando, tô te puxando. Puxa, puxa. Tô te puxando, eu tô conseguindo. Puxa! Que humilde. Caralho. Vamos matar o osso lá, ó. Vamos matar, vamos matar. Não, 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 ô maluco, toma. O que que faz? Não, eu não me salvei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, manda o bem, manda o bem. Tomou, atiplay. Não! Vai, toma. Ô, dois e um é... Covarde, que isso? Toma, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, não. Caralho, não. Que isso? Ajuda, ajuda. Não, não. Não, não. Como é que se pode fazer? Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, seu doente. Sai fora. Fugiu, seu doente. Corre não. Sai fora, mano. Sai fora, sai fora. Corre não, seu doente. Sai fora, filho da puta. Sai, sai aqui, meu. O que que é? O que que é? Toma, toma, toma. É o que que meia, essa porra? Ô, Arlind, você ficar apertando espaço quando você desmaia, seu bicho levanta mais rápido, tá? Ô, louco. Que isso? Ô, louco, vem cá. Vem cá, então. Ai, que engraçado. Pula, pula, pula. O boneco do Arlindo parece que tá adulterado, né, velho? Olha. Do Arlindo? Mas Arlindo é o azul, mano. Então, pô. Oi, ei. Que isso? Ai, meu, meu, meu. Tomou no caute na quina do... Tomou só um petadinho, velho. Ô, essa fase aí é brabo, hein? Isso aqui eu não vou nem soltar o ponto e a vírgula. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Vamos aí. Eu só acho que essas gradas são meio sensíveis, hein, guys. Cuidado. Tá caindo muito rápido isso aqui, né? Não, sai fora. Ó o Pimp, ó o Pimp. Qual foi, maluco? Filha da puta. O Henrique é a pata. Ó o palo segurando. Sai, pata. Eu só queria pegar a pata, cara. O que que falta? Esse cara aqui, esse velho aqui. Caralho, que... Nossa, é só tirar o chão. Sai fora, sai fora. Sai fora. O Oli já foi. O Oli já foi. Sai fora, sai fora. Sai daqui. Sai, sai, sai. Sai daqui, velho. Sai daqui, seu doente. Sai daqui, mano. Tem que pegar o Yoda. Sai daqui, mano. Sai daqui. Pisa na mão do Yoda ali pra ele cair, ó. Mano, sai, Pimp. Que isso? Ah, velho. O cara é muito hack. O Yoda ruim aranha. Não, 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 não. Sai fora. Que isso? Ah, sai doido. Cai. Vai, vem. Já meteu um olho aranha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pisa na mão do saci ali, ó. Baixa no saci, pula nele, vai. Que isso? Que isso? Eu não sei que ele é... Como é que faz pra subir a parede? Ganhei. Easy. Ganhei na persistência. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Supera talento. Boa, Pimpimenta. God. Trabalho duro. Trabalho duro. De novo essa tampa, mano. Não, não. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda, mano. Eu vou abraçar a parede aqui. Sai fora, lindo. Sai fora, mano. Olha, lindo. Sai daqui, mano. Eu sou autista. O que você quer, mano? Sai fora. Vou te dar cabeçada. Vou te dar cabeçada. Eu vou te dar cabeçada, irmão. Eu não sei. Ah, mano. É lindo. Otário. Caiu o salsichão. Vai. Tudo bem. Vai, cara. Nossa, a gente já caiu. É só as idades. Sai. Sai de mim. Não sei vocês. Eu tô safe aqui. Eu tô safe aqui. Sai fora. Sai de mim. Cadê o Pimp? Cadê o Pimp? Ah, legal. Ah, legal. Ah, que bom. Ah, que bom. Ah, que bom. Ah, que bom. Sai fora. Pô, louco, louco. Deu uma pirata aqui, mano. Sai fora. Sai, mano. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ai, Uda. Sai. Sai vocês também. Ih, meu Deus. Você me matou. Você me matou. Você me matou. Nossa, assim. Me deu um lockout aqui que eu nunca mais acordei, né? Que cosme de Homem-Aranha? Ué, eu vou matar o Pimp, velho. Olha o que ele tá fazendo, velho. Toma lá, vai lá. Pega uma barra de ferro dessa. Taca nele. Que isso, que isso. Pegou pelo pé. Caralho, pegou um. Socorro o outro. Vou de Zidane, vou de Zidane. Vai, vai, vai. Toma, mano. Vai, vai, vai. Toma, vai de Zidane, vai de Zidane. Ô, louco, louco, louco. Ele só fio. Eu vou segurando os dois, velho. Pega o Pimp. Ele foi dentro, ele foi dentro. Toma, cabeçada. Sai, sai, sai. Sai doença. Ah, velho, que filha da puta. Segura, ô. Segura, segura. 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 Tá cabeçado, Saci. Ih, vou... Come back. Ah, velho. Ô, por que que vocês estão me focando, velho? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você me salvar, ô menino? Peraí. Você me salvar, ô menino? Que isso, velho? Tá comendo a barra, pô? Como é que ele tira essa porra? Ah, vai tá maluco. O Saci, ele é o cara que tem mais estrela aí, tio. Metiu pra corzinho. Tá com duas estrelas só ainda. O Saci aqui não pode ganhar mais, senão acaba. Então, minha sugestão, já sabe. Sugestão, eu vou pegar essa Dilma aqui, mano. Que isso, paz? Pega a Dilma, pega a Dilma. Tá. Obrigado.